No passado dia 30 de março, a comunidade lusa, residente na Bélgica, juntou-se para mais um grande evento na cidade de Bruxelas. Foram muitas as pessoas que se deslocaram para uma animada noite de convívio e ver ao vivo vários artistas musicais vindos diretamente de Portugal e não só. A noite abriu com os BXL Band, formação lusa de Bruxelas, que interpretou temas originais e do pop rock nacional. Para outro lugar, vou continuar a procurar a minha fama, o meu lugar, porque até aqui eu sou. O público esse já aguardava pelos seus artistas favoritos. Na espera da Romana agora. Na espera da Romana e da Rosinha, que ainda vai vir. Ela é prometeu nós. É momento de Rosinha subir ao palco. A irreverente artista deu o melhor da música popular portuguesa com muita dança e picante à mistura. Só não faz festa quem não quer, porque os anos... Ai, as senhoras também sabem. Um dos momentos altos da noite foi a presença de José Alberto Reis, uma das vozes românticas mais populares de Portugal, contando-o já com 27 anos de carreira. Ao nós cá fora, o cantor de Guimarães falou um pouco sobre o seu percurso na música. Olha, eu acho que quem vive mais as músicas são as pessoas que sofrem do coração, que são canções de depuração da própria alma, porque são canções às vezes tristes, românticas. Eu canto muito o humor romântico, que é uma vertente do humor universal, mas basicamente são as pessoas que são mais sensíveis, mais sentimentais, que choram mais a estas músicas. Tenho sempre presente aquele espetáculo que me marcou muito, porque foi, para já, muito trabalhoso. E depois porque foi marcante em termos de carreira, que foram os meus 20 anos de carreira. E eu fiz esses shows nos Coliseus, em Portugal, no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa. Sinto-me jovem. Olha, eu sinto-me sempre a começar, quer dizer, dá a sensação que é sempre um recomeço. Porque quando se ama profundamente a profissão, que é o meu caso, nós temos sempre um prazer tão grande de estar na música, de cantar, que queremos começar sempre. Foram muitas as pessoas que mostraram grande satisfação por mais uma excelente noite de convívio. Estou a dever o José Alberto Reis? Sim, é agradável, sim. Não é o meu estilo de música, mas pronto, é agradável. Sim, até porque o ambiente lusitano faz sempre muito calor e é muito bom reviver essas coisas, não é? Uma festa muito agradável, porque faz lembrar o nosso país, Portugal. Todos juntos, só português. É formidável, é bonito, faz lembrar o país. A festa está a ser ótima. É gelo. Ótima. É muito gelo. É para os cantores cantarem em pouquinho tempo. Principalmente ele e a Rosinha e a Romana e tal. Para fechar a noite em beleza, mais uma artista a subir ao palco. Desta feita romana, conhecida por temas como Já não sou bebé ou Quero voltar a amar. Quero ficar contigo e quero ficar Amar eternamente Quero-te aqui Quero-te aqui comigo Viver de amor Juntos pra todo o sempre Quero ficar contigo Quero ficar contigo e quero ficar contigo Quero ficar contigo e quero ficar contigo